O Gildo já está aqui, ó, marcando presença, vai botar o melhor forro, viu gente, da cidade, foi ele que forrou a casa toda, aí faltou essa parte aqui, aí ele começou, mão na massa, daqui a pouco eu morro. Gente, deixa eu dizer, a casa está sendo arrumada de acordo com o que minha mãe quer, nem tudo, gente, eu não vou mentir para vocês não, muitas coisinhas que a mamãe quer muito eu cheguei, o cara é uma coisa mais tipo que moderno, mas ela escolhe algumas coisas, nem tudo, eu não vou mentir para vocês. Ah, conversa vai, conversa vai, eu fui numa loja de construção, aí eu gostei de duas cerâmicas, aí pelo menos foi as que eu gostei, ela gostou, mas só que ela quer colocar uma, que é uma cor na casa toda, que eu disse a ela que não vai ficar legal. E eu vou deixar aqui a opção, que é a que eu escolhi, que foram as duas que eu mandei para ela, ela gostou, só que ela escolheu essa aqui, aí vocês vão ver qual é a mais bonita, e ainda por cima, ela é devota de Santo Antônio, ela quer que coloque tipo uma cerâmica que tem um santo no meio, aí, então, aí eu disse, já que vai colocar essa, essa cerâmica do santo, acho que no preto não ia ficar legal, aí vocês vão decidir para mostrar ela, minha gente, me ajude. O que eu falei é isso, aí o conforto de chuva fica assim, por isso que a gente vai colocar já para conservar também, para não estar pintando e, tipo, desperdiçando a pintura, olha como fica quando chove, aí aqui, eu improviso quando chove delas, né, aí vai ser tirado, vai colocar uma janelinha de vidro, aquelas de correr, vai ficar mais lindo, porque a mamãe queria um janelão, vocês fazem essa ideia, três janelões, que loucura de mamãe. Mãe, mamãe, a cerâmica que eu escolhi, tá ganhando, não que a sua é feia, o povo tá votando, mas que a senhora escolheu, o povo tá votando, só que o povo achou mais lindo é que eu escolhi, que é aquela com o santo, vai ter que ter o santo, na de construção não tinha. Mãe, você tá refirada mais barata, você tá refirada mais barata, você quer mais caro, é, o homem foi mais caro, mas não é por isso, nega, é por ficar mais bonito, minha deiva. O que importa é, é assim, não gosta de ar-condicionado, vai botar chuveiro elétrico, porque eu tô insistindo, porque é tempo de frio, a bichinha, a bichinha pega uma panela, Ela pega uma panela, vem pro caldeirão, Gildo, tempo de chuva aqui, é assim, ela pega uma panela, esquenta a água e vai pro banheiro com a panela e... Ai, que sofrer, não é melhor botar o elétrico? Eu já disse a ela, ela debochou a nega, viu? Fez dois banheiros, ó, e aquela ali vai botar o elétrico. Agora eu vou dizer, uma casa forradinha, é outra, vida muda, e aqui vai colocar as portinhas de correr, vai colocar aqui também, vai terminar o balcão, segunda-feira o homem já vem, vai ficar bem lindinho, depois pintar, vai ficar tão linda, gente. Ué, mamãe? Eu tenho, eu vou ser arquipeta, Gildo. Não, ficou lindo, ó, a cerâmica, não, mas essa cerâmica eu gostei, porém, as que eu gostei, eu mandei pra ela, aí mandei pra ela, ela aprovou, mas ficou lindo mesmo, aí vai colocar as luzinhas ali, duas luzinhas, aí vai ficar lindo, viu, nega? Aqui vai reformar essa mesa, mas tem um homem que pinta a sua relíquia. Quantos anos, nega, tem essa mesa? A idade do quê? 34 anos, gente. E a mocinha linda de mancha, ele tá acabando de tomar um bolo, né? Um banho, vai já gravar, né, Brenda? A gente tá preparando, gente, umas coisas novas pra ela realizar, canal no YouTube, TikTok também, porque foi banida a conta dela. Eu quase ia pra um milhão, aí baniram a conta, enfim, vamos fazer canal de YouTube, porque a Brenda, ó, eu não gosto de tá falando nisso, mas é bom em falar, principalmente pra vocês, crianças aí, pensar em brincar, se divertir, mas estuda em primeiro lugar. E isso eu fico feliz e realizada, em ver que vem dela, isso, graças a Deus. Enfim, por isso que ela veio muito ausente, gente, ela me estudou ontem mesmo, fez conteúdo com o Arthur, ensinando ele as tarefas. Quando você faz o banho? Chegou a ajuda aqui na obra, todo sujo já. Saiu com o Alisson, sabe como ele volta? Saiu com o pai assim, gente. Tá ajudando-a na obra? Meu Deus. Seguidores novos, deixa eu explicar. Essa parte aqui, ó, onde tem sofá, aquela parte, bem-vindo, essa parte aqui da casa não existia, ó, era só daqui pra lá. Essa parte aqui não existia, era um bequinho, onde foi quebrado e fez uma sala mais espaçosa. Ó, não existia, aquela parte ali era fechada. Aí eu resolvi abrir, falta colocar o mármore e a parte dos fundos também. Era pequena a casa. O celular que só tá pegando a frontal, não quer virar. Enfim, aí ficou esse detalhe aqui, bonitinho. Não foi mexido em nada a frente ainda, só foi dentro mesmo. Fica linda. Fechando pra virar e inovar, mas deixa eu mostrar esse material aqui, ó, da Direct Borracha, foi a paparazzi que aplicou, que é encomendar, é facinho de aplicar. Olha como dá um formato, fica lindo, 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 lindo. Olha como já mudou. Aí eu coloquei essas, tipo, essas, como é que se chama, gente? Essas luzinhas, né? Esses ledzinhos. E ficou bem bonito. E essas cadeirinhas que eu tô querendo aqui. Coloca de uma cor só. Mas ficou bem bonitinho. E ela é virada pra cá, mamãe. Não é virada assim, gente, ó. Eu ia colocar um paninho de ferro. Mas eu achei bem legal. Achei bem artesanato. Artesanato. Achei linda essa cadeirinha. Não sei bem te falar, mas eu que mandei minha irmã fazer esse detalhe aqui, meio chubiscadinho, com a massa, né? Massa. E massa. Pra colocar uma cinza, tipo, brilhosa. Eu quero um... 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 Porque eu queria destacar aqui, tipo, a tucinha maritana. Aí eu não queria colocar a parede toda. Eu acho que ficou mais linda assim. Só destacando ela. Também que o atum dessa parte, ó. A mamãe fez um trabalho dela. Porque não existia essa partezinha aqui, da área. Da frente. Aí a mamãe fez com o trabalho dela. Já tem... Ah, a mamãe já tem, ó. Porque ela não quer que tire. Então não vai ser tirada essa parte dela. Vai ter colocado só uma janela de vidro. Eu acho que vai ser também colocada ali. A gente vai ver ainda. Esse detalhezinho, ó. Dessa parte. A mamãe, gente, eu não sei se ela está dando... Assim, ela é economista. Não sei se ela quer que eu faça muito sacrifício. Tô fazendo com o teu cara. Eu quero mudar tudo. E ela tá insistindo aqui, tá bom? Que é, meu Deus? Eu fico fratinha. É só... Não tem sido bom, tá, gente? Será, minha gente? Eu acho que vai ver. Eu acho que vai ver. Eu acho que vai ver. Eu acho que vai ver.